Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 45 dividido por 18, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 45 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 18 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 18 partes iguais. Antes da gente começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o número 18. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do número 18. Eu também não, mas você sabe que 0 vezes 18 é 0, porque é nem 1 vez 18. É professor, isso é verdade. E 1 vez 18? Professor, 1 vez 18 dá só 18 mesmo. Ótimo! Professor, mas a partir daí eu já tenho um pouco de dificuldade. Eu entendo. Então neste caso vamos fazer o seguinte, Vamos calcular apenas os produtos que forem realmente necessários para realizar a divisão. Professor, não entendi. Nem sempre a gente precisa conhecer todos os resultados da tabuada de multiplicar do divisor. Só apenas alguns que a gente vai realmente precisar. Então a gente vai dar uma olhada nessa divisão e vai pegar aqui os resultados só aqueles que realmente a gente precisar. Entendi, professor. Então vamos começar. A gente começa olhando para o 4, como 4 é menor do que 18. Ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 45. Como ele é maior do que 18, já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 18 dá pertinho de 45 sem passar? Professor, não sei que eu não fiz a tabuada toda. Pois é. Então vamos fazer alguns testes. Será que 2 vezes 18 já chega pertinho de 45 sem passar? Professor, vamos multiplicar para ver. Vamos lá. 2 vezes 18 é igual a 36. Chega pertinho de 45 e não passa, né? Vamos anotar bem aqui. Professor, mas será que 3 vezes 18 não é melhor? Vamos fazer o teste. Olha só. 3 vezes 18 é igual a 54. Professor, 54 passa, né? Exatamente. Então qual é o primeiro algarismo do quociente? Ah, professor, vai ser o 2, porque a gente procurou o número de 0 a 9, que vezes 18 dá mais pertinho de 45 sem passar. Então vai ser o 2, professor. Ótimo. Escrevo 2 aqui no quociente. 2 vezes 18 é 36. Escrevo 36 abaixo do 45 e realizo uma subtração. 45 menos 36, quanto que dá? Professor, não sei. Vamos fazer completando. 36 para 40 falta 4. 40 para 45 falta 5. 4 mais 5, 9. Ah, professor, que legal. Dá para fazer assim? Claro que dá. A gente pode completar o número menor aqui até chegar no maior. De 36 para 45 faltam 9 unidades. Professor, depois de uma subtração, você já ensinou que a gente baixa o próximo algarismo. Mas não tem algarismos visíveis para baixar. O que é que isso significa? Isso significa que na divisão de 45 por 18, o quociente inteiro é 2 e o resto é 9. Como assim, professor? Por exemplo, se você quiser dividir 45 livros igualmente entre 18 escolas, cada escola receberá 2 livros e haverá uma sobra de 9 livros, pois 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 18 escolas. Entendi, professor. Se a gente multiplicar 18 vezes 2 dá 36, são os 36 livros que foram distribuídos, 36 mais 9 dá 45, fechando a conta, né? Exatamente. Professor, mas se o problema for diferente e eu quiser continuar, o que é que eu faço? Aí você vai colocar a vírgula no quociente e já que não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero a partir de agora. Baixando o zero, forma-se o número 90. Aí a gente continua fazendo a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 18 dá pertinho de 90 sem passar? Professor, eu não sei, eu não fiz a tabuada toda. Então vamos fazer um teste. A gente já sabe que 3 vezes 18 dá apenas 54. A gente quer chegar pertinho de 90. Professor, vamos testar 5 vezes 18? 4 vezes 18 eu acho que é pouco. Então vamos testar 5 vezes 18. 5 vezes 18 dá igualzinho a 90. Nossa, professor, que coisa boa. Pode dar igual, só não pode passar. Então a gente acertou em cheio, né? Exatamente. 5 vezes 18 é igual a 90. Isso significa que o número 5 é o próximo algarismo aqui do quociente. 5 vezes 18 é igual a 90. Eu escrevo 90 bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, porque 90 menos 90 é zero. Não sobra mais nada, não tem mais algarismo visível para baixar. Então acabou. Nós podemos até dizer que 45 dividido por 18 é 2,5. Vamos anotar. 45 dividido por 18 é igual a 2,5. Professor, o senhor pode dar um exemplo de uma situação na qual eu teria que fazer essa conta com vírgula? Claro. Vamos lá. Se você quiser dividir 45 reais igualmente entre 18 pessoas, cada pessoa recebe 2 reais e quanto? 2 reais e 50 centavos. Lembre-se que você pode escrever um zero ou retirar um zero ao final de um número decimal. Em outras palavras, 2,5 é o mesmo que 2,50. É igual. Então, 45 reais divididos igualmente entre 18 pessoas, cada pessoa recebe 2 reais e 50 centavos. Legal, professor. Eu acho que estou começando a entender. Ah, se você está entendendo, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você realize esta divisão. 225 dividido por 18. Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.